Fala galerinha, Rodrigo Bispo passando aqui na área para mostrar mais um Rotatom Compact Line RB Drones que vai para meu brother grande, Lucas Lima de São Paulo, capital aí Beleza? Quem quiser fazer galera, se eu sabia, é só entrar no Zap 7381983816 que a gente envia Se o Rotatom para todo o Brasil, um abraço e desabem-se a vocês